O Comunidade na TV exibe agora com exclusividade imagens captadas por uma câmera de segurança numa loja vizinha à padaria atacada na ação terrorista de um homem-bomba na cidade de Eilat, em Israel. Três pessoas morreram. A câmera de segurança de uma loja de falafel que fica ao lado da padaria que foi atacada pelo terrorista suicida flagrou a ação. Os funcionários ainda limpavam a loja antes de abrir, quando o terrorista passou de fronte à porta, vestindo camiseta vermelha e com uma mochila, como pode ser visto no alto do vídeo. Instantes depois, a explosão na padaria ao lado. Os funcionários correm para socorrer seus amigos. No ataque covarde e sem sentido, foram assassinados Emi Raim Elmalia, 32 anos, Mikhail Ben Sadon, 27 anos, Israel Zamaloa, 26. O Museu do Holocausto Yad Vashem, que lembra os 6 milhões de judeus exterminados na Europa e no norte da África pelos nazistas, abriu um site na internet para informar os iranianos que recebem apenas a visão revisionista de seu governo. O material em idioma farsi cobre desde a chegada de Hitler ao poder até os julgamentos de Nuremberg por crimes de guerra de militares e líderes nazistas. Nesta semana, o mundo perdeu o escritor Sidney Sheldon Zichronole Vraha, cujos livros são presenças constantes nas prateleiras de nossas casas. Nascido em 1917, como Sheldon Shertel, mudou-se para Hollywood aos 17 anos e começou a trabalhar em roteiros de cinema para a Universal. Seu sucesso na TV ficou imortalizado pela série Dini é um Gênio, que está em cartaz ao longo de 42 anos. Sidney Sheldon Zichronole Vraha faleceu aos 89 anos. Mais de 400 pessoas lotaram o Salão da Ari para uma sessão beneficente do filme Obsession, promovida pela Vitsu Rio, Ari e com o apoio da Fierge. Após o filme, houve um debate com Renato Lessa e Henrique Roninstein. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou do Kabbalat Shabbat do dia 2 na Sinagoga da CIP, juntamente com a liderança judaica brasileira. O presidente discursou contra o revisionismo do Holocausto. As senhorasführ its发生 sinto-se, Os骸檜 Belo é um Gênio traumática brasileira. O presidente Luiz Inácio I